Olha só o que que acabou de entrar dentro da água da hora, um deino gigantesco. Olha o tamanho daquele bicho. Sim, olha ali ó, tá descansando agora. Opa, sai de perto da água que eu vi o filhotinho entrando na água ali. Acho que a gente consegue pegar, hein? Ou será que é risca ali? Ai! Tá vindo? Nossa! Cuidado, calma, calma, calma. Ah, eu vou morder ele, eu vou morder ele, ele é pequeno, ele é pequeno. Morde ele, morde ele. Toma, morde. Toma, isso. Tô chamando atenção, boa. Eu mordei. Morde. Eita, tomei uma. Toma. Nossa! É! Cara, que tu eliminou ainda, velho, eu tomei um mordido. Não sei se foi de ti ou do Deino. Olha, começamos bem, hein? Olha quem é que tá olhando pra gente ali na água. Não, será que ele vai vir? Ele tá vindo? Ô, papai. Toma, toma, toma. Nossa, corre. Corre, corre. Ameaça. Isso aí. Cuidado, cuidado. Oh! Deitou. O cara deitou em cima da carcaça, velho. Por quê? Eu não acredito. Aí, tua boca tá cheia de cagachup. Limpa aí, ó. É verdade. Passa no estilo. É verdade mesmo. Acho que a minha também. Eu vou ter que tomar água na real, tu precisa? A minha água tá um pouco vazia, mas vai ser perigoso, hein? Pois é, eu tô pensando o que a gente faz. Acho que eu vou descer. Vamos deixar pra esse Deino, até porque não tem muito o que fazer, né? O cara deitou em cima da carcaça e tá olhando pra gente. Eu nem consegui encher minha fome, ainda tá muito vazia. Sim, peraí. Ele tá olhando pra nós, ó. Tá olhando. Não, ele acha que a gente vai fazer alguma coisa, né? Uma bocada daquele bicho já elimina a gente. Tá, vambora. Ele comeu a carcaça, acabei de ver. Ah, não acredito. Ele deve ter ficado muito nervoso porque a gente eliminou o filhote dele. Pois é, toma água aí. Acho que aqui tá de boa. Certo aí. O quê? A água tá gelada. Ah, tá. Ah, velho. Ei, muito trollador, né? Muito trollador. Tô pronto. Vambora, vambora. A água tá cheia. Acho que eu me limpei já. Deu. Acho que tá bom. Também tô tranquilo. Aí tô limpinho. Ô, vou deitar aqui no meio da floresta porque eu acabei tomando uma mordida, eu não sei se foi tua ou se foi do Deino, filhote. Sim. Então vou ter que descansar aqui, peraí. Vou entrar aqui nesse matagal. Aqui, ó. Tá de prontidão aqui tomando conta. Beleza. Vou deitar aqui, ó. Pronto. Ficar descansando, aí eu recupero ali o sanguezinho e daí depois a gente segue viagem. Ih, da hora. Parece que o Deino realmente devorou nossa carcaça. Não tem mais nada aqui. É... Acabou tudo. Vamos ter que ir embora. Bora. Vamos por aqui, ó. Vamos deixar o Deino aí. Vamos subir correndo. Vou dar uns gritos também porque tinha escutado o Carnotauro pra cá. Mas foi bem baixinho. Não sei se você escutou da hora. Ui, cuidado! Ai, meu Deus do céu! 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 Nossa, eliminou! Ui, ele quer me pegar! Ele quer me pegar! Ai! Vou correr! Sai girando! Ai, driblei em ele! Beleza! Corri aqui! Pronto! Aí, entrei no meio do mato! Ele gritou, da hora! Ele te eliminou, velho! Ele tá vindo! Da hora ele tá vindo atrás de mim! Reencarna aí! Reencarna aí! Eu já tô nascendo de novo! Ele tá vindo, eu tô na velocidade! Aí, ó! Consegui! Fugi de novo! Boa! Eu tô um pouco distante, mas eu já chego aí! Beleza, então! Vou ficar por aqui enquanto isso! Beleza! Parece que o Piteira devorou o da hora! E ele tá aqui em cima, tentando me pegar! Eu vou correr agora! Eita! Nossa! Olha só ali! Corri! Teve uma mega batalha, velho! Olha só! E tá o Piteira ali agora! Pelo menos ele saiu de mim, né? Vou tentar chegar ali perto! Vamos lá! Olha ele mordendo todo mundo! Mandar um gritão aqui! Aí, ó! Mandei um grito! Opa, pessoal! Por favor, me aceitem! Aí, mandaram um grupinho pra mim! Valeu! Tô no grupinho agora! Aí! Ai, caraca! Passou aqui! Nossa! Ele vai me eliminar! Nossa! Ele vai me eliminar! Aí, tô escondido! Ali ele, ó! Tá dando volta! Caraca! O Piteira não desiste! Não! Uh! Não! Me eliminou, velho! Não! Fui eliminado! Ah! O Piteira conseguiu me pegar! Eu também vacilei, né? Eu deveria ter entrado no meio do mato! Sei lá! Se escondido! Boa! Três dias depois... Então, galera! Eu acabei aqui falecendo, mas reencarnei novamente! Agora o Daora tá do outro lado ali brincando com o Stegossauro! Eu acho que ele é carnívoro! Ele quer me tomar minha carcassinha! Eu tô tentando chegar aí, mas tô com medo de atravessar e ser pego por um Deino! Será que tem? Parece que tá tranquilo! Acho que não, hein! Pois é! Vou atravessar! Vou atravessar! Vambora! Pode vir! Tô indo! Nadando aqui, bem feliz! Boa! Legal que eu tô atravessando na cara do Stegossauro! Ele pode me dar uma rabada aqui! Pronto! Ah! Ele tá machucado! Ah! Ó! Tem dois corpos aqui, ó! Eu vi! Por isso que eu falei! Eu acho que ele tava lutando com esses... Com esses Utinha! Que isso! Vou levar embora! Vou levar embora! Opa! Caraca, a carcaça aqui tá loucaça, velho! Do Uta! É bom! Vou pegar uma aqui também, ó! Parece até que tá vivo! Que isso! Olha isso! Aí, ó! Agora estamos cheio das carcaças! Temos Uta! Temos Deino! Aí! Coloquei aqui! O Steguinho ali agradeceu! Tá deitadão agora na lama! Vou aproveitar e me lamar também! Ó! Ó! Boa! Aí, ó! Vamos se lamar! Pronto! Ganhando aí uma proteção a mais! Uma camuflagem! Pronto! Ó! Vamos dar conta de cama! É! Vamos fazer o seguinte, da hora! Vamos comer aqui as carcaças! Ficar devorando e tal! Crescendo! E esperar que fique de dia! Vamos dormir aí no meio do mato também! Depois a gente vê o que que faz! Galera! Olha só! Mandar amizade pra ele! Ali! Da hora! Ih! Ele tá voltando! Opa! 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 Calma aí, Stego! Calma! Calma! Nós somos amigáveis! Amigo! Amigo! Caraca! O Stego bolado! Vamos deixar o Stego! O cara lá! Vem pra cima da gente! Mas bom galera! A gente tá aqui agora! Já amanheceu! Ficamos a noite toda deitado! Dormindo! E agora estamos aqui! Completamente adultos! E o que que tu quer fazer da hora? Diga aí pra nós! Olha! Seria bom a gente fazer umas caçadas por aqui por perto! Um escutinha! Ou até uns deino médio aí! Seria legal da gente caçar! Realmente! Eu acho que deino é massa! Deino é mais adrenalina né! Eles ficam na água daí! Eles tentam puxar o cara! E é mó loucura daí! Vamos ver se a gente tá na direção do córrego aqui ó! Ih! Acho que tamo longe! Tamo longe? Usa o faro aí! Eu vou te seguir! Opa! Ali ó! Ali ó! Ali ó! Ali ó! Pera aí! Deixa que eu pego! Deixa que eu pego! Deixa que eu pego! Caramba! Toma! Peguei! Boa! Peguei! Caramba! Caramba! Foi certeira essa hein! Certeiro rapá! Tá garante! Um café da manhã! Desculpa mas comi tudo! Que isso! Não acredito! Não! Relaxa! Relaxa! Eu caço mais! Da hora! Usa o faro aí! Vamos localizar o rio! Ó! Aqui na frente! O que? O rio! Ah tá aqui ó! Caraca! Nem tinha visto! É isso! Isso aí! Chega aqui perto! Beleza! Localizamos o rio já! Podemos descer ele até! Pra ver se a gente encontra alguma coisa! Ou subir! Vamos descer! Vamos descer! Bora! Vamos por aqui! Ah! Acho que foi você! Que que houve? Pensei que tinha um deno aí no córrego grunino! Mas foi tu grunino! Ah tá! É! Eu tenho gases as vezes! Ó! Tá com vazamento aí! Ah! Que nojo! Beleza! Chegamos aqui no território dos deno! Tem até um Uta ali do outro lado! Ou é um carno! Eu não sei! É um carno filhote! Vamos deixar aquele carno filhote ali da hora! Porque como a gente vai caçar deno é muito perigoso pra ele né! Entrar no meio da galera! Da gente! É verdade! Bem da hora! Por aqui! Eu vi o deno ali ó! Chegando! Tá afim de caçar um deno adulto? Vamos tentar! Olha ele do outro lado ali ó! Nadando! Tô vendo! Tem outro ali ó! Tem outro ali ó! Olha lá ele! Tá vendo? Ah! Perto da pedra? Sim! Tô visualizando ele! Vambora! É aquele lá mesmo! Ele deitou! Aproveita! Aproveita! Vai! Vai! Ah! Fugiu! Nossa! Isso que eu usei o mato ao meu favor! O cara entrou na água e não vai vir aqui velho! Cadê o olho ó! Se ele sair já morde! Olha ali ó! Tá vendo a água se mexendo? Tô vendo! Tá na beirada ali! Tá ali! Achei que a gente não vê né! Você subestima meu poder! O cara vem na beiradinha ali a água se mexendo! Hahahaha! Cuidado aí da hora! Cuidado aí! Ameaça! Eu acho que ele tá esperando só alguém chegar bem ali na ponta e já era ó! Vou puxar! Vou puxar ele! Vou puxar ele ó! Ó! Aí tu morde! Vou fazer uma trap aqui ó! Ui! Hahahaha! Isso! Toma! Eita! Eita! Cuidado! Cuidado! Opa! Isso aí! Boa! 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 Morde! Morde! Socorro! Tô mordendo ele! Tô mordendo ele! Tô mordendo ele! Chegou outro! Aí chegou outro! Vai morde! Morde! Aí ó! Toma! Boa! Caraca velho! Perimos os dois! Chegou mais! São três! Chegou mais um! É chegou mais um! Eu tô bem! Eu tô meio mordido mas eu tô bem! Tá tranquilo também! Olha o outro ali ó! Olha! Tu viu? Olha! Mais um Dano! Caraca! São quatro! Tô chegando a família toda aqui pra cercar a gente! Tô chegando todo mundo velho! É melhor a gente sair fora! Vamos sair fora? Continuamos a batalha! O problema é lutar com eles dentro da água né! Complicado! Deixa eu dar uma volta aqui só pra ver se eles vão sair da hora! Se eles não saírem a gente vai embora! Porque se não eles vão ficar ali né! Deixa eu ver! Vamos ver! Ali ó! Ali! Toma! Peguei! Morde! Vai! Vai! Morde! Vai! Aí ó! O outro aqui! Boa! Gruda! Elimine esse aí! Elimine esse aí! Tem bastante cogida nele! Acho que ele tá quase ali! Beleza! Beleza! Olha esse aqui! Toma! 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 Ele não sabe o que fazer! Vai! Morde ele! Morde ele! Ele tá perdido! Ele tá perdido! Aí ele vai cair! Morde! Quase! Quase! Outro! Outro! Aí tô atrás! Tô atrás! Já era! Ele vai cair! Esse aqui vai cair! Esse aqui vai cair! Aí! Caraca! Tô em cima dele! Retomando de uma contusão séria! Partiu pra cima agora! Vai firme e giliado! Não! Socorro! Não! Me eliminou! Morde! 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 Ah! Muito bom! Foi muito bom! Também a gente enfrentou 4 Day! Não tinha como vencer! Mas bom pessoal! A gente vai ficando por aqui! Então eu espero que vocês tenham gostado! Não se esqueça aí de entrar no canal do Daora! Que vai estar na descrição! E também é parceiro de longa data aqui! Vocês sabem como é que é! E valeu! Muito obrigado aí Daora! Se quiser dizer um tchau aí pra galera! Pode falar! Valeu pessoal! Tchau! É isso aí então! Fui! Tchau! 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 Tchau!